Olá sejam bem-vindos todos antes de começar o vídeo se inscreva em nosso canal e deixe seu like hoje vamos falar sobre cemitério de animais de 9 milhões de anos é encontrado na Espanha um sítio fóssil na Espanha é testemunha de três períodos de seca extrema 9 milhões de anos atrás um bebedouro no que hoje é a Espanha tornou-se primeiro um refúgio depois um último local de descanso para bandos de hipopótamos desesperados rinocerontes cavalos e gatos dentes de sabre dezenas de animais morreram de fome desidratação e miringue no bebedouro cada vez menor ao longo de três períodos separados de seca no final do mioceno de acordo com uma nova pesquisa publicada na edição de setembro da revista paleogeografia paleoclimatologia paleocologia disponível online em 15 de julho os restos mortais dos animais foram rapidamente enterrados em sedimentos quando as chuvas começaram novamente deixando-os praticamente imperturbados por necrófagos ou intempéries embora tenham mais de 9 milhões de anos estão excepcionalmente preservados disse o líder do estudo Davi Martim Perea paleontólogo do Museu Nacional de Ciências Naturais de Madrid no local Martim Perea e seus colegas descobriram uma variedade de restos frágeis de rãs roedores e pássaros e até mesmo dois vetos de cavalos um ponto de encontro do mioceno durante o final do mioceno a região ao sul do que hoje é Madrid era uma mistura de bosques e pastagens pontilhada de poços de água afundados em cavidades no calcário e argilitos subjacentes em 2007 os mineiros descobriram um tesouro de ossos no que acabou por ser um desses antigos poços de água desde então os paleontólogos descobriram milhares de ossos enterrados em nove locais a 30 quilômetros de Madrid a nova pesquisa se concentrou em um desses vários sítios Batalones 10 o local era um bebedouro e hospeda três camadas distintas de ossos fossilizados quase 9 mil fósseis de dezenas de espécies foram encontrados na mistura estavam os restos de 15 grandes mamíferos como cavalos extintos mastodontes rinocerontes servos almiscarados e gado cinco desses grandes mamíferos eram carnívoros duas espécies de gatos dentes de sabre um parente de hienas um mustelídeo parente de doninhas pechugos e lontras modernos e uma ilurídio parente extinto dos pandas vermelhos modernos o local também abriga uma espécie nunca antes vista de cenaterium rex uma girafa parecida com o capi seca e morte a presença de anfíbios e tartarugas no local indica que se tratava de um oásis úmido nas pastagens circundantes os ossos mostraram poucos sinais de predação eliminação o pisoteio sugerindo que foram enterrados muito rapidamente depois que os animais morreram juntando essas pistas junto com o fato de que os animais morreram em três intervalos discretos Martin Peret e seus colegas concluíram que a causa da morte foi a seca o sítio é um exemplo clássico de uma assembleia de fósseis causada pela seca disse Martin Peret ao Live Science primeiro o local fica em uma área que passaria por períodos de secura sazonal com base em análises de dentes de animais que revelam detalhes do que eles estavam comendo e bebendo ao longo do tempo relataram os pesquisadores em segundo lugar muitos animais morreram em curto período de tempo perto de uma fonte de água e os fósseis os animais indicam que muitas espécies que normalmente não seriam encontradas juntas estavam se reunindo em um local um sinal de que todas estavam procurando por umidade outros indicadores geológicos como depósitos minerais característicos de ambientes semiáridos indicam que este era um local sujeito a seca os animais também distorcem os filhotes o que faz sentido no contexto da seca os animais mais jovens têm menos reservas para aproveitar quando os tempos ficam difíceis escreveram os pesquisadores e são os primeiros a morrer nas observações modernas da seca muitas dessas jovens vítimas provavelmente morreram não de desidratação mas de fome à medida que outras fontes de água secavam mais e mais animais provavelmente se reuniam no oásis de batalones não querendo viajar para longe dessa fonte de água eles teriam comido a vegetação próxima até que restasse pouca forragem alguns enfraquecidos pela fome e sede teriam se aventurado mais longe no poço cada vez menor apenas para ficar atolados na lama muito exaustos para escapar eles teriam morrido em águas rasas esses tipos de mortes por espasmos são frequentemente vistos em poços de água durante as secas dos dias modernos escreveram os pesquisadores essas mortes provavelmente ocorreram durante um período de semanas ou vários meses escreveram os pesquisadores com o retorno das chuvas o escoamento da terra ao redor despojado de vegetação teria enchido o fundo do poço enterrando os animais atolados em uma camada de sedimento e protegendo seus restos mortais poços de animais que morreram ao longo das margens também teriam sido arrastados para o fundo do bebedouro esse rápido enterro ajudou a preservar fósseis extremamente delicados como os dois cavalos fetais que morreram junto com suas mães o próximo passo disse martin pereia é cavar mais fundo perto dali locais semelhantes têm camadas mais profundas de fósseis que são dominados por predadores e balatones 10 ainda pode conter mais gatos dentes de sabre e outros carnívoros o que achou deste vídeo conte para nós nos comentários se inscreva em nosso canal e deixe seu like obrigado a todos e até o próximo vídeo